Eu vou chamar um VT agora, no Casais, Banda Fama Trio, vou até sentar porque eu fico tão feliz, às vezes eu fico pensando o que eu vou trazer no programa para a gente variar um pouquinho. E como nós tivemos aí recentemente o mês de maio, passou, é o mês das flores de maio. Uma flor que eu tenho uma admiração muito grande, porque quem me ensinou a gostar dessa flor foi meu grande amigo Walter Saia, ele que é um excelente profissional, zootecnista, ele mexe com um pouquinho de tudo, inteligentíssimo, eu admiro muito ele também. E ele tem, ele faz coleção, ele planta, ele faz cruzamentos de flores de maio na casa dele, então ele tem não sei quantas mil flores de maio na casa dele e flores que você só encontra com o cruzamento que ele fez, só do Walter Saia, cores inéditas, exclusivas. E eu estive lá recentemente, preparei uma matéria muito especial, aproveitei que elas floresceram, porque você tem que aproveitar no outro dia, como essa temperatura está um pouquinho baixa, recentemente elas fecham, não é todo dia, elas não gostam de sol, enfim, tem uma história muito bonita. e eu fiz questão de trazer para vocês, que prestigiam o programa Marília Mulher, compartilhar com vocês, que é uma matéria muito bonita, e falar com quem curte, com quem aprecia a natureza é melhor ainda, né? Então tudo isso vindo de Deus, que não tem coisa melhor. Flores de Maio com o Walter Saia, confia. Chegou a hora da gente falar sobre a perfeição da natureza, citando as belíssimas e perfeitas flores de maio. Mais uma vez, o programa Marília Mulher vem até a casa de Walter Saia, ele que cultiva as flores de maio há mais de 15 anos aqui em Marília, então ele sabe tudo sobre essa flor que é tão admirada, né? Por muitas mulheres, pela natureza, pelos passarinhos, aquela flor que faz bem para a alma, que faz bem para aqueles que a observam, que a admiram. As flores de maio são plantas características das florestas da Mata Atlântica, onde nasceram no Rio de Janeiro inicialmente, e jamais em outro lugar no mundo elas surgiram. Foi no Brasil, nas florestas do Rio de Janeiro, elas são nativas do Brasil. São cactáceas, e são plantas, ou seja, são cactos sem espinhos. Você pode perceber que elas são plantas que não possuem espinhos, e são cactos. Elas são plantas epífitas, elas vivem agarradas às árvores das florestas, para que ali elas apenas obtenham as condições de iluminação e água para a sua sobrevivência. Essa é uma planta pouco exigente. Na verdade, se você trabalhar com muito adubo para essa planta, ela não vai gostar, ela não gosta de muito sol, ela não gosta de muita água, né? Então ela precisa desses cuidados para que ela vegete e floresça, manifestando todo o seu esplendor de tanta variabilidade de cores que são possíveis, como nós descobrimos na natureza. Uma planta que gosta do friozinho, ela naturalmente é o reflexo da natureza, né, Valtinho? Por isso flores de maio. Por isso flores de maio. Ela floresce geralmente em maio a junho, que é o outono brasileiro. Isso se deve ao sensível mecanismo de redução da intensidade luminosa, a luz do dia vai diminuindo, e isso dispara o botão floral. Ou seja, a flor surge, por quê? Porque a luz está diminuindo do dia. Os dias vão encurtando nessa época do ano, e elas vão apresentando os botões e as flores. Quanto mais frio estiver, por mais tempo elas permanecerão abertas. Então, por exemplo, aqui na minha residência eu tenho flores de maio durante um mês, um mês e meio, floridas. Agora é importante a gente saber quais são os cuidados necessários para se ter com essas flores de maio, para que ela floresça, para que a gente possa cultivar ela da maneira correta. Exatamente. Ela não gosta de sol. Se você... Ela é uma planta epífita, ou seja, ela vive à sombra das florestas, como dissemos inicialmente. Por esta razão, não é aconselhável você colocá-la no sol. O sol torna as folhas avermelhadas. Se você possui essa planta em casa, perceba que se ela estiver sobre o sol direto, sobre suas folhas, ela vai se tornar um tom avermelhado. Você não vai perceber nenhum tom avermelhado em nenhuma das minhas plantas, porque elas ficam neste local que não há incidência solar. É um dos principais cuidados. Você não pode colocar água num vaso que não tenha boa drenagem. O vaso de chaxim é um vaso perfeito para essa condição. Embora hoje ele seja proibido, mas sempre alguém tem um chaxim velho em casa, que pode ser aproveitado para essas condições. O que você deve fazer é misturar partes iguais de terra comum, solo comum com pó de chaxim dentro de um vaso. E isso confere uma ótima drenagem. Ela não gosta de adubo. Se você colocar muito adubo nela, ela vai morrer. Ou seja, qualquer adubação que você colocar nela, ela detesta adubo. Ela desidrata, ela é mela. Ela fica... Ela desidrata, né? E você também não pode colocar muita água nela. É uma vez por semana. Por essa razão, você tem que fazer o controle desse mecanismo. Se o vaso tiver boa drenagem, coloque água apenas uma vez por semana ou quando o vaso estiver seco. E, de outro modo, não deixe, neste período do ano, ela no interior das residências. Porque lá dentro, as residências não florescem. Elas ficam perdidas na estação do ano. Elas não sabem que época do ano estão. Então, não sabem se estão em maio, junho, julho, porque dentro da residência há um ambiente, um microclima diferenciado do microclima externo. Que, justamente, é importante para que dispare o botão floral. Ou seja, para que ela floresça ou vejete naturalmente.